Os pontos de lazer da população vão desaparecendo e dando lugar à sujeira e ao abandono. A Associação de Moradores do Jardim Ideal denuncia as condições da praça do bairro. A quadra de esportes está sem condições de uso. O piso deteriorado. O alambrado foi derrubado por uma árvore que caiu com a ventania. Os galhos secaram, mas ninguém recolheu. Jovens que se unem para o futebol só podem usar o campinho, que também está em condições precárias. O que nós podemos jogar é só nesse campo. Nós moramos ali no Marabás, Santa Fena, nós sai de lá de baixo para jogar aqui em cima. Na área com grama encontramos tampinhas com água parada, também garrafas, plástico e copos. Pratos de isopor mostram que muita gente usa o espaço para alimentação, mas descarta o material de forma inadequada, deixando para trás criadouros do mosquito transmissor da dengue. O abandono da praça e da quadra de esportes pode ter uma explicação. A prefeitura quer utilizar o espaço para ampliação do cemitério Padre Anchieta, o que pegou muita gente de surpresa. Outro problema que incomoda a comunidade é esta capela mortuária, que está fechada para reforma há mais de seis meses. O acúmulo de sacos de lixo revela que também não há colaboração dos moradores. A Associação do Jardim Ideal pediu providências no caso da praça e também da capela, mas não obteve resposta. Então você bate, 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 bate e o que eu vejo é o seguinte, acaba tendo uma queda de braço, porque parece que o prefeito faz questão de não ajudar porque você fala, entendeu? Então você vê acontecendo alguma coisa em outros bairros e parece que no teu não anda, não acontece.